Aqui nós temos a diferenciação morfológica, o dimorfismo que tem no formigueiro. Isso está em tamanho real, comparado. Nós estamos vendo a Tanajura, que ao perder as asas, se conseguir sobreviver, dará origem ao formigueiro, será a rainha. Nós temos o Bitú, que após a cópula ele morre. E aí nós temos soldados, generalistas e jardineiras. Vejam a diferença de tamanho entre uma rainha e entre uma jardineira. Isso é diferenciação morfológica. Aqui nós estamos vendo uma foto com a diferenciação morfológica bem evidente. Aqui nós estamos vendo uma jardineira, que é uma formiga pequena, do lado de uma irmã dela, que é um soldado. Então notem a diferença de tamanho morfológico. A função do soldado é de defesa. Precisa ser um indivíduo mais forte, com a musculatura mais desenvolvida, mais agressivo. As jardineiras precisam trabalhar no jardim do fungo, já são menores. E aí E aí E aí E aí